Telha Norte apresenta Como comprar tintas Cores Escolher a cor certa de tinta pode parecer uma difícil tarefa, ainda mais considerando a imensa variedade de cores oferecida nas lojas da Telha Norte. Porém, seguindo algumas dicas, decidir pela tinta certa pode ser um processo bem simples. Se você estiver atrás de uma cor específica, leve um material que seja exatamente do tom que deseja. Nossos atendentes saberão identificar a cor correta e te indicarão a tinta correspondente. Na hora de escolher a cor, tenha em mente o ambiente em que ela será pintada. As tonalidades variam de acordo com a iluminação de cada ambiente. Em caso de dúvidas, leve uma pequena embalagem com a tinta da cor desejada e teste no seu cômodo antes de decidir por pintar sua parede inteira. Tente escolher sua cor por passos. Primeiro, qual a cor da sua preferência? Verde? Vermelho? Azul? Segundo, que tom de azul você prefere? Mais claro ou mais escuro? Terceiro, o azul ainda pode vir num tom mais brilhante ou fosco. Qual a sua preferência? As lojas da Telha Norte possuem um espaço cor, um showroom de tintas e cores que te ajudarão a escolher a tonalidade que você deseja. Lá você vai encontrar amostras de diferentes cores, escalonadas no sistema tintométrico e as tendências de cores para o ano. Por fim, lembre-se, se você já sabe a cor que quer, leve um material de referência. Considere o ambiente que será pintado na hora de escolher a cor. Teste diferentes cores comprando pequenas latas de tinta. As amostras aplicadas e com a iluminação no espaço cor te ajudarão a escolher a tinta certa para você. Em caso de dúvidas, pergunte a um de nossos especialistas atendentes